Vamos lá. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Beleza, obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Boa noite, boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ir admitindo todo mundo aqui. Admitir todos. Tudo bem, pessoal? Me ouvem bem? Deixa eu achar aqui o chat. Desativem aí o áudio, né, de vocês, por favor. Sim? Ah, tá. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todos me ouvem bem. Beleza, que bom. Tudo bem com vocês? Desativar o som de todos. Tudo bem, pessoal? Vocês estão bem? Deixa eu ir admitindo todos vocês aqui. Fazer a chamada, né? Vamos tentar, né? Em algum momento aqui eu faço a chamada. Provavelmente eu vou fazer num dos intervalos, porque essa conexão aqui ela vai ela vai ser encerrada, né? Em 40 minutos. Tá? E aí depois eu vou vou ter que começar outra. Tá? Eu acabei não agendando, mas aí assim que termina eu já faço uma outra uma outra conexão aqui, tá? Um outro agendamento, uma outra reunião e vocês... Boa noite a todos. E aí vocês acessem, tá? Deixa eu só me organizar um pouco aqui. Aqui, fiquei no lugar que aparece todos vocês. Espera, professora, espera. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem gente pra admitir. Calma, pessoal, que é muita coisa pra controlar aqui ao mesmo tempo. Vera é, gente. Tá bom, Vera. Muita coisa pra coordenar aqui ao mesmo tempo. Então, tenha um pouco de paciência aqui com a prof. Ah, mas acho que tá todo mundo aí. Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem. Como eu sempre digo, se cuidando, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem pode sair, sai. Quem precisa sair, sai, mas com segurança, com máscara, né? A gente tem, inclusive, uma lei estadual que pede que todos usem. Jonathan tá assistindo aqui, beleza, Jonathan? Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos essa noite, quase final da semana, né? Mais uma semana vencida. E eu quero começar hoje falando pra vocês o seguinte, tá? É... Uma propaganda de um projeto que é importante pra todos nós, né? Mais do que nunca nesse momento, a gente precisa de saúde mental, saúde física pra encarar tudo, toda essa bomba que a gente tá encarando, né? Então, eu queria contar a vocês que até eu mandei hoje cedo no grupo de vocês um link pra vocês acessarem a página da editora e do FATES, vocês sabem que a FATES tem uma editora, né? E aí tem um link lá pra vocês acessarem a revista da quarentena. A gente fez um projeto chamado revista da quarentena em que a gente tá publicando artigos informativos, não é uma revista científica, é uma revista informativa, sobre a quarentena, sobre isolamento social, né? Medidas profiláticas, também medidas de combate ao isolamento, né? De enfrentamento a toda essa situação. Aí a gente tem vários artigos lá publicados desde a quinta-feira passada, a gente tá tendo lives seis e meia da tarde, começa, termina sete e dez, eu sei que é um horário às vezes um pouco difícil pra muitos, vocês devem ter ficado sabendo, e aí a gente tá tendo essas lives na fanpage da editora no Facebook. Então, eu joguei lá tanto o link da editora pra vocês acessarem gratuitamente na íntegra a revista, que é o volume um, né? E também o link da fanpage lá no Facebook barra Edufatesse, que é as lives assim, ah, não consegui ver, professora, não fiquei sabendo desse projeto, acessa lá a fanpage, que são todas as lives dos vídeos gravados lá. E por que que é tão legal? Ah, mais uma live, prof. Sim, mas é que essas lives são diferentes, essas lives são pra nos ajudar a pensar no momento que a gente tá vivendo. E aí lá, por exemplo, segunda-feira, a gente teve, a gente teve quinta-feira uma live sobre saúde financeira, né, familiar, como organizar a vida financeira familiar nessa situação toda, a gente teve uma live sobre as novas medidas trabalhistas, a gente teve uma live na segunda-feira muito legal sobre saúde mental com uma psicóloga da Fatesse, maravilhosa, que a professora Silvia fez, deu várias dicas muito bacanas pra gente se organizar, e por que que eu queria tanto que vocês assistissem essa em especial, porque ela, inclusive, nos ajuda a pensar vocês todos aí, angustiados, como levar toda essa situação, os estudos, trabalho, casa, filho, etc e tal, sabem vocês que nós, professores, a gente está no mesmo barco, nós sabemos exatamente o que vocês estão passando, porque a gente não tá preparando, a gente não tá estudando como alunos, mas a gente estuda pra dar aula, então, às vezes, falha a concentração, pra preparar a aula, às vezes, é difícil encarar tudo isso, levantar, trabalhar, né, com todas as más notícias que a gente recebe todo dia, então, saibam que a gente entende a situação de vocês, tá, nós estamos passando pela mesma situação, então, a Silvia fez uma abordagem bem legal, até pra livrar um pouco a gente da culpa, de não estar, às vezes, dando conta, né, e ela dá estratégias bacanas de organização, mas também, fala bastante do quanto a gente tem que tentar levar da maior forma possível, e fazer o nosso melhor, né, aí depois nós tivemos uma sobre atividade física na quarentena, confesso a vocês que eu nem vou tentar, ele tá muito barra aqui em casa, mas é muito importante, depois, hoje nós tivemos uma sobre como se organizar nos estudos, com duas professoras, e amanhã a gente vai ter uma sobre prevenção, medidas profiláticas com a coordenadora de enfermagem, então, assistam lá, tá, ajuda bastante a gente, a gente precisa de ajuda, né, saúde física, mental, nesse momento. Só queria fazer, então, essa introdução, e aí, depois disso posto, eu queria dizer a vocês o seguinte, que hoje eu prometi a gente começar a live com a correção do trabalho, o início, né, fazer com vocês o trabalho da atividade 1, sobre demonstração e argumentação, né, e aí eu vou cumprir o meu prometido, tá, eu vou explicar a atividade, eu vou explicar a atividade e fazer com vocês, tá, então, se vocês não conseguiram fazer ainda, ou se já fizeram, vão acompanhando comigo, vão fazendo complementações, professora, pode entregar escrito, manuscrito, digitado, tanto faz, tá, pra mim tanto faz, desde que seja a caneta, sempre a lápis, não, porque todo o trabalho e prova é um documento, né, então, assim, eu vou corrigir e fazer junto com vocês essa atividade, tá, que vai ser a primeira atividade, sim, para entregar, etc e tal, e depois eu vou entrar com o material, que é um material novo, diferente, é um material que eu preparei da semana passada pra cá, com bastante cuidado e carinho pra vocês, porque eu realmente senti e, bom, primeiro, eu pedi um feedback de vocês, né, e aí alguns de vocês me mandaram algumas mensagens, pedindo que explicassem de um jeito mais acessível, um pouco diferente, né, e aí a prof aqui é muito aberta pra ouvi-los sempre, então, sempre que vocês tiverem sugestões construtivas, elas estão, eu cá, estou aqui pra ouvi-las, e sempre podemos melhorar, né, então, o que que eu fiz? Não fiquei satisfeita, né, com a live passada, acho que talvez vocês também tenham achado um pouco difícil, porque, na minha autoanálise, eu acho que eu joguei conteúdo demais em vocês de uma vez só, aí, o que que a prof fez? eu peguei e montei um material especial aqui, e eu mandei hoje cedo no WhatsApp da turma, tá, e é com esse material que eu quero trabalhar hoje, eu fiz um material mais didático, um material mais bacana, e eu chamei esse material de pausa para revisão, então, abram esse, eu não vou mandar de novo, porque que tá logo ali acima, tá, eu mandei ali o, o ID da reunião, daí tem uma, um, aí tem outros IDs das reuniões da manhã, aí tem questões de avaliação, não, a avaliação eu já corrija com vocês, já fiz, já fiz o feedback da avaliação, aí tem ali as indicações da revista e da fanpage da editora, percebem? Ali no WhatsApp, que já é, vale para vocês também, né, fanpage da editora, daí do Fates, que é o nome da editora, para vocês acessarem as lives, e acima a revista digital, da revista quarentena, na volume 1, tá, porque eu tô fazendo também essa propaganda, porque é um projeto meu, eu sou editora-chefe da revista, da, perdão, da editora, tá, então, mas não só por isso, né, claro, é porque é um projeto especial para vocês também, alunos, né, e aí logo acima, tem uma mensagem apagada, e daí acima tem o slide pausa para revisão, acessem ali, abram, porque eu vou trabalhar com esses dois materiais hoje, tá, eu recordo, professora, só me recorda qual é esse trabalho, eu enviei no final da aula passada para vocês, final não, eu acho, não bem, não lembro a altura, eu enviei na live passada, uma atividade 1, que eu pedi para vocês tentarem fazer, atividade 1, demonstração e argumentação, tá, vocês querem que eu mande de novo ali no WhatsApp, eu mando, sem problema nenhum, eu entendo que para vocês é uma avalanche de materiais, mas assim, sugiro que vocês tentem se organizar em pastinhas, receber o material no WhatsApp, já joga na pastinha da disciplina lá, já joga na pastinha, separa a disciplina para o trimestre, assim, vocês se organizam melhor, tá, organizam melhor, mandei, acabei de postar lá a atividade, tá, abram ali, então eu vou trabalhar com esses dois materiais hoje, tá, esse pausa para revisão, obrigada, prof, desculpa, não receber, achou? Ah, tá, beleza, achou, né, Maria Júlia? Tá, esse trabalho, Gustavo, eu mandei de novo agora ali, tá, então é o seguinte, é, o que que eu sugiro que a gente faça? Eu sugiro então que a gente comece pela atividade, com base no que vocês já fizeram aí, que eu pedi que vocês citassem fazer sozinhos, com base na live passada também, que nós já falamos sobre demonstração e argumentação, então, professora, você vai falar sobre retórica hoje? Não necessariamente, eu quero fazer uma pausa para revisão, tá, então eu quero trabalhar demonstração e argumentação, conteúdo sobre o qual eu já falei na live passada, né, aí sobre retórica, eu vou retomar na live da semana que vem, mais pausadamente, com mais calma, né, de uma maneira um pouco mais didática, e aí vocês vão provavelmente lembrando de coisas que eu já disse, tá, mas eu acho que é um momento importante de a gente parar e se dividir um pouco esse conteúdo todo, tá bom? Então, vamos lá, eu vou começar explicando essa atividade, tá, ah, só uma observação, me perguntaram pela manhã, talvez seja útil para vocês, professora, sobre o primeiro bimestre, o que é para entregar na sua disciplina, eu combinei, então, com a professora Letícia que aquele trabalho de petição inicial que nós fizemos, a parte, nós fizemos a parte de narração, né, narrativa dos fatos, que vocês vão entregar lá, vocês estão nesse momento fazendo a pedição com a professora Andressa, que eu sei, então, na próxima, na, vocês vão concluir essa atividade da petição e vão entregar para a professora Andressa, e ela vai fazer a pontuação, tá, dessa atividade com vocês. Eu só vou pedir para vocês a atividade 1, que era aquela atividade sobre, deixa eu ver o título dela aqui, só para vocês lembrarem, também nem eu lembro, deixa eu ver aqui, ela foi chamada de vocabulário jurídico, atividade 1, vocabulário jurídico. Isso, isso, eu não vou cobrar a petição, agora a professora Andressa também não sei, e aí fica a cargo dela. Ela diz que não, tudo bem, então, vai ficar como uma atividade, ah, tá, tudo bem, então, fica a professora Andressa aí com essa decisão, não tem problema nenhum, até porque a petição é só um ensaio, vocês mais adiante vão ter aulas e aulas sobre a petição, então, fica como conhecimento mesmo, sem necessariamente pontuar. Tudo bem, então, o que que eu vou cobrar? Só aquela atividade 1, tá, para vocês me entregarem. Bom, então, eu vou voltar aqui, essa aula sobre a demonstração e argumentação, e eu vou agora explicar esse conteúdo, lembrando vocês que, na teoria da argumentação, né, o que nós entendemos por demonstração, sempre está a serviço da argumentação, né, então, são coisas diferentes, o que que é demonstração, o que que é argumentação? Para a gente entender o que é argumentação, jurídica, a gente precisa entender o que é, que ela se serve da demonstração, e isso é muito caro para o direito, para a ciência jurídica, então, a gente vai ver as contribuições da demonstração, e o que que ela tem de frente da argumentação, para que vocês possam utilizar dela quando forem argumentar, né, na vida profissional de vocês. Então, vamos reconhecer uma situação prática em que a demonstração pode auxiliar a argumentação e alcançar os seus objetivos. Acompanhem comigo ali, pessoal, atividade 1, tá, eu estou na atividade 1 para quem chegou agora. Não se esqueça de que a demonstração caracteriza-se por um meio de prova fundado na proposta de uma racionalidade matemática, a qual é operacionalizada pela lógica formal, o silogismo. Tá, aqui eu vou fazer um asterisco, a gente vai entender, falar de lógica formal agora, relacionada à demonstração e lógica informal relacionada à argumentação. Mais adiante, me aguardem, eu vou explicar para vocês o que que é o silogismo, tá? Então, fiquem tranquilos que essa parte aí a gente deixa um asterisco que a gente vai falar depois, mas o que eu quero que vocês entendam agora, o que que é meio de prova, o que, por que ele está ligado à demonstração e o que que é argumentação, né? E por que que os meios de prova, a demonstração, são relacionados a uma racionalidade que é matemática, que é objetiva, que é, que não dá margens para dúvidas, né? Então, nesse primeiro quadro aqui, ele está indiretamente falando para vocês que existiu uma ação, né? E que ação é essa? É uma ação de alimentos, né? Quem que quer o alimento? Sempre um associado de natureza argumentativa vai ter, vai responder essas perguntas. Quem quer, o que quer, de quem, por quê, né? Então, antes da gente falar da demonstração, vamos para um caso hipotético de uma ação, uma ação judicial, né? Então, estamos aqui falando de uma ação que quem está solicitando é o menor representado pela mãe, né? Quem é o requerente? É esse menor representado pela mãe, né? Por ser menor, está sendo representado. O que que se está pedindo, né? Os alimentos, uma pensão, uma atitude de provisão da mantença do menor. Bem, de quem está sendo solicitado isso, né? Para quem está sendo solicitado? Do pai e do menor, né? Que seria o réu requerido, se vocês lembrarem, o digitado, né? O réu. E por quê? Porque a lei estabelece isso, né? A lei estabelece essa obrigação. Que lei? O fundamento jurídico do pedido ao artigo 1696 do Código Civil que diz o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Então, veja, a gente tem aqui, né? Indiretamente, a gente está entendendo, né? que se trata de uma ação de alimentos. O primeiro meio de prova, primeiro, ou melhor, a primeira demonstração que se faz diante de uma situação qualquer de conflito seria a fundamentação jurídica, os elementos normativos, né? Quando eu falo de elementos normativos e fundamentação jurídica, eu estou falando das leis, né? Os elementos normativos se referem às normas, às leis, a fundamentação jurídica, essa seria a primeira demonstração. Ora, sem uma lei que ampare a situação de conflito, ampare, por exemplo, esse caso de pensão de alimentos, sem uma lei, né? Sem direito legal, sem uma lei que diga que há fundamentação jurídica para tal pedido, não adianta nem argumentar, né? Se não existe uma lei que ampare, você não tem argumentação, você não tem ação, você não tem processo. ou uma causa completamente perdida, né? Então, precisa de uma lei. Essa lei seria, talvez, o primeiro meio de prova, né? Quando vocês estão, agora vocês estão fazendo a petição, o que vocês estão fazendo ali no trecho sobre a argumentação? Primeiro, vocês apresentam e demonstram que existe um fundamento legal, né? Se eu não me engano, aquela, aquela, o caso hipotético era o caso de uma separação, né? Alguma coisa assim. Então, vocês estão, de alguma maneira ali, trazendo os elementos legais para dizer, olha, existe fundamento nessa ação, fundamentação jurídica, né? Então, essa seria a primeira demonstração, sem a qual nenhum argumento jurídico da petição ou qualquer outro documento jurídico não tem fundamento, precisa se assentar, ou seja, precisa encontrar um terreno fértil, porque esse terreno fértil é o fundamento jurídico, né? Precisa, é uma base sólida, né? E essa base sólida é o fundamento jurídico, é a lei. Bem, neste caso aqui, está claro, né? Que, gente, acabou a luz aqui na... Opa, voltou. Nossa, não tem ideia como hoje as coisas estão estranhas por aqui. De manhã eu tive vários problemas, agora há pouco também, agora acabar a luz seria o desfecho final, né? O grão finale. Bem, voltou, vamos ver até quando. A gente está falando aqui de uma pensão de alimentos em que o menor tem direito legal, né? Então, vamos para os meios de prova.